Fala Tricolada, tamo junto, tranquilinho, vídeo novo no canal, é pré-jogo Fluminense-Botafogo, décima terceira rodada, décima terceira rodada do Brasileirão, então vai lá, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal e não se esqueça, 8 horas da noite tem a nossa live com o Vitor do canal Sem Habilidade, conto com vocês aqui, vai estar eu, André, Sansão, todos nós aqui para trocar aquele papo sobre o Fluminense, então todos aqui para bater aquele papo maneiro na nossa live com o Vitor aí, o Vitão do canal Sem Habilidade, então tamo junto, vamos falar aí do pré-jogo, clássico vovô, é dia de clássico, o bicho vai pegar, desfalque do lado do Botafogo, desfalques do lado do Fluminense, os dois estão desfalcados e os dois precisam da vitória, então vamos começar pelo Botafogo, décimo nono colocado no Z4, na zona de rebaixamento com 11 pontos, uma vitória, 8 empates, é empate para burro e 3 derrotas, o último jogo do Botafogo foi Botafogo 1, Bahia 2 jogando no Engenhão, olha que o Bahia está mal, ganhou do Botafogo, o Botafogo jogando em casa, aí gerou até a demissão do Paulo Outuori, ele foi demitido, quem vai comandar o Botafogo nesse jogo contra o Fluminense vai ser o Bruno Lazzarone, ele será o técnico, até o Botafogo conseguir um outro treinador para substituir aí o Paulo Outuori, então a coisa não está boa, o Botafogo está jogando mal, sem treinador, está daquele jeito que a teseira do Fluminense fica com o coração apertado, né, o Fluminense adora ressuscitar de futeiro. Vamos falar aí do desfalque do Botafogo, com 3 cartões amarelos, o Barra Dengui está fora, o Bruno Nazário também está fora, rompeu o ligamento, problema nos ligamentos, o Ronda com torção no tornozelo também não vai jogar, então é desfalque sério, o Bruno Nazário é o cara que organiza, que organiza o meio de campo do Botafogo, um jogador importantíssimo no meio de campo do Botafogo, o Ronda também, é uma coisa está ruim aí para o Botafogo, mas tem o retorno do zagueiro Marcelo Benevenuto, volta para esse jogo, está recuperado de contusão, então o Botafogo tem pelo menos o retorno do zagueirão Marcelo Benevenuto. Vamos ver aí como o Botafogo vai ser escalado, a provável escalação do Botafogo para esse jogo contra o Fluminense. Cavalieri no gol, porque também o goleiro lá, o Catito Fernandes, também está contundido, está com problema ósseo, então o Cavalieri é mantido aí no gol do Botafogo. O trio de zaga, eles jogaram com 3 zagueiros contra o Bahia, eles jogaram com o esquema 3-4-1-2, os 3 zagueiros provavelmente é Vitor Hugo pelo lado esquerdo, Foster centralizado e o Benevenuto pelo lado direito. Esse é o trio de zaga do Botafogo. Se eles optarem, se o Bruno Lazzaroni optar por esse mesmo esquema, utilizado pelo Paulo Autuori no último jogo. E o meio de campo, são 4 camaradas no meio de campo, é o Vitor Luiz pelo lado esquerdo, que é o lateral esquerdo e vai jogar ali no meio de campo, adiantado nesse esquema, já que o time joga com 3 zagueiros, é um ala, um jogador lateral mais adiantado, um ala praticamente, então Vitor Luiz pelo lado esquerdo e pelo lado direito o Kevin. Aí centralizados ali tem o Renteria e o Caio Alexandre, o Caio Alexandre é um jogador muito interessante. E ali no meio de ligação, já que o Ronda não vai jogar, já que também o Bruno Nazário também está fora, quem deve jogar é o Luiz Otávio no meio de campo do Botafogo. E o ataque é Calu e Pedro Raul. Toda atenção aí para o Pedro Raul, cara alto, forte, bom na cabeça e o Calu também, o gringo é bom de bola. Então é isso aí, esse é o time do Botafogo que vai pegar o Fluminense. Agora vamos falar do nosso tricolor, do nosso tricolaço, que é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro. Se vencer, pode chegar lá no G4. Aí o Fluminense no G4 já passou, no terceiro lugar. O Fluminense tem 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E no retrospecto entre Fluminense e Botafogo, a coisa está equilibrada. Mas o Fluminense está um ano sem perder para o Botafogo, cara. Um ano sem perder para o Botafogo. Esse ano o Fluminense não perdeu ainda para o Botafogo, se Deus quiser vai continuar não perdendo. E vamos lá para o nosso retrospecto aí do confronto aí do clássico vovô. Fluminense e Botafogo se enfrentaram 369 vezes. São 137 vitórias do Fluminense, 110 empates e 122 derrotas do Fluminense para o Botafogo. Então o Fluminense tem essa vantagem aí de vitórias em comparação ao Botafogo, de 137 a 122. Pendurados. Pendurados. O Fluminense tem uma galera pendurada aí, que é o Fred, o Nino, o Araújo está pendurado. Não é o Araújo, não é o Amarelo não, que vai quebrar o time. O Dodi e o Nenê também estão pendurados para esse jogo. O Ganso também está, mas o Ganso é desfalque. Então Fred, Nino, Araújo, Dodi e Nenê. Não podem receber cartão amarelo, senão eles ficam fora para o próximo jogo. Desfalque, aí o desfalque tem um monte. Ganso, Caregari, Lucas Claro, André, Miguel, Luiz Henrique, Marcos Paulo, Luan, Nascimento e Martinelli. Esse vocês sabem porque deram positivo no teste. Aí tem o Ayrton Silva por contusão, tem Caio Paulista por contusão, mas graças a Deus tem dois retornos. Digão e Yuri serão relacionados para a partida, mas não serão os titulares. Ele já decidiu o time praticamente, será Muriel no gol, Julião na lateral direita, Nino e Ferraz, zagueiros. Pelo lado esquerdo, o Barcelos, que pelo visto ganhou de vez a lateral esquerda. No meio de campo, um losango com Hudson na frente da zaga, de primeiro volante, Dodi, Araújo e Nenê próximo dos atacantes. Fred jogando ao lado do Pacheco, ou o Pacheco jogando ao lado do Fred. A novidade é essa, o Ayrton Silva contundido e quem herdou a vaga do Ayrton Silva foi o Pacheco. Boa sorte, Pacheco, que ele joga o que ele ainda não jogou pelo Fluminense neste jogo contra o Botafogo. Um clássico, um jogo importante, especial para o cara levantar a moral do peruano. Então, o Pacheco herdando a vaga do Ayrton Silva, essa é a novidade no ataque tricolor do time do Odaí, nosso treinador, cabelo de vovó. Então é isso aí, rapaziada, um bom clássico vovô para todos nós. Não se esqueça da nossa live neste sábado, a gente vai falar sobre esse jogo, as nossas expectativas, vamos falar sobre o Fluminense, escalação, administração do Fluminense, vamos resenhar. Então aguardo todos vocês às 8 horas da noite para a gente bater aquele papo aqui com o Vitor do canal Sem Habilidade. Muito obrigado, rapaziada. Deixa aquele like maneiro, fortalece aqui no canal, se inscrevendo também. Participe lá das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, estamos presentes, até TikTok. Então vai lá, curta tudo, segue a gente e se inscreva aqui no canal. Um beijão no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui! Fui!